O filme, eu acho que o filme, ele é uma ideia que surge em 2002, ele tem seis anos, um projeto de longa maturação, e eu acho que ele tenta olhar para as periferias brasileiras de uma maneira diferente, diferente da maneira com que se vinha olhando para esses mundos, no cinema brasileiro. Então, a gente queria falar, sim, de uma família sem pai, como tantas famílias brasileiras, onde a mãe faz o papel de pai e mãe, que a mãe também é um pouco o esteio moral da família. E, por outro lado, eu acho que essa ausência do pai tem muita coisa a ver também com a ausência do país. Quer dizer, há um desejo por inserção num país e, muitas vezes, você não consegue fazer parte daquele país, ser cidadão naquele país. Então, esses personagens, são quatro irmãos, uma mãe está grávida de um quinto irmão, eles têm um desejo, assim, premente, que é um desejo de reinvenção e de pertencimento. Eles tentam, assim, reinventar, sem passar por aquilo que já se tornou clichê um pouco no cinema brasileiro, que é o caminho das drogas, a violência, etc, etc. E tentam fazer isso em condições que são realmente adversas. A gente não dá para tapar o sol com a peneira. Inclusive, você tem um apelo da marginalidade, mas o único dos irmãos que deriva naquela direção, na verdade, ele vai voltar. Então, o Karim Mainuz, que é muito amigo meu, ele falou pouco tempo atrás, ele falou assim, não aguento mais ver filme que mata a gente, eu quero fazer filme para salvar a gente. E eu acho que o Karim tem razão, acho que chegou a hora de fazer filmes que sejam um pouquinho mais generosos, mesmo o nosso, não é um filme otimista, eu diria, você sabe disso. É um filme que deixa pontos de interrogação, para você ir lá e preencher. Mas ele se recusa a fazer uma série de coisas que vêm sendo feitas, assim, recorrentemente no cinema brasileiro recente. Então, ele se define tanto pelo que ele quer ser, quanto por aquilo que ele não quer ser. E aí E aí